Paz do Senhor meus irmãos Queridos Quantos aguentam 10 minutos ainda Eu sei que já são 22 horas e 30 E Nós não vamos Nos estender Quero louvar a Deus por esta oportunidade Pastor Presidente deste evento Pastor Cássio Sua muito digna esposa, pastora Márcia O pastor que nos cedeu A oportunidade Nos cedeu a igreja Pastor Auri Sua muito digna esposa, pastora Simone Pastora saiu dali do Rio de Janeiro Do conforto da sua família Para vir para cá, para um país estranho Para servir a Deus Ao lado do pastor Auri É uma alegria Esse casal maravilhoso Que está recebendo este evento Pastor Anderson Pereira Todos os pregadores Presbítero Jazi Pastor Apóstolo Ildo Fernandes Uma alegria Aqui Apóstolo Tiago Reverenda Fátima Apóstolo Luciano da Mata Pastor Vitor Brito É uma alegria Estar com estes irmãos Queridos Vamos ler rapidamente O verso de número 13 Do Evangelho do Senhor Escrito por Lucas Verso de número 13 E na sequência Verso de número 39 Verso de número 13 De Lucas capítulo 1 E na sequência Verso de número 39 Verso de número 13 Nos diz assim Perdão Verso de número 15 Lucas capítulo 1 Verso 15 Na sequência Verso 30 E 9 Nos diz assim Porque Será grande Diante do Senhor Não beberá vinho Nem bebida forte Será cheio Do Espírito Santo Desde O ventre De sua Mãe 39 E naqueles dias Levantou-se Maria E foi com muita pressa As montanhas A uma cidade de Judá Queridos Eu prometo Que serei Rápido Queridos Nós estamos Diante de uma palavra Todos nós Por favor Se assente Todos nós Somos conhecedores Todos nós Conhecemos Esta história Vai falar A respeito De um casal De uma idade Avançada O nome deste casal Era Zacarias E Isabel E a Bíblia Nos diz Que Isabel Além de ser Uma mulher Em idade Avançada Ela era Estéreo E a Bíblia Nos diz Que coube a sorte A Zacarias Haja visto Que Zacarias Era um dos sacerdotes E então Coube-lhe a sorte De servir ao Senhor E ele estaria então No altar Do incenso Adorando E glorificando O nome do Senhor E a Bíblia Nos diz Que quando ele Estava no altar Do incenso A Bíblia A Bíblia Nos diz Que ao seu lado Direito Do altar Ele tem Uma visão E ele vê Um anjo E este anjo Fala com Zacarias Dizendo a ele Zacarias As tuas orações Foram ouvidas Tu serás pai E o nome do menino Será João Você conhece A história E a Bíblia Nos diz Que então Naquele momento Zacarias Duvida E então O anjo Olha para ele E diz Aquilo Que eu vim Profetizar Vai acontecer Aquilo Que eu vim Profetizar Creia você Zacarias Ou não Vai acontecer Deixa eu ver Se você Vai dar glória Aquilo Que eu vim Profetizar Queira o inferno Ou não Queira o diabo Ou não Queira os macumbeiros E feitos eros Ou não Deus Vai Cumprir E a Bíblia Nos diz Que então Zacarias Sai Você conhece A história Ele sai Daquele lugar Mudo E então Ele vai Para casa Passados os dias A sua esposa Isabel Ela então Começa A gestar Ela começa Então a gerar Dentro do seu ventre Aquilo que ela Não podia gerar Deixa eu abrir Um parênteses Aqui E profetizar Na vida Daquele Daquela Que acreditam Tem coisa Nova De Deus Chegando Para tua Casa Deixa eu repetir Porque alguém Não entendeu Tem coisa Nova De Deus Chegando Para tua Casa E a Bíblia E a Bíblia diz Que então Agora O tempo Vai passando Isabel Agora está Gestante De seis De seis meses Seis meses E aqui Vai a pergunta Por que é que Maria saiu Com pressa Por que é que A Bíblia diz Que Maria Saiu Com pressa Por que a Bíblia Não diz Que Maria Saiu devagar Já havia Já havia visto Que Maria Também Estava Gestante E uma mulher Gestante Ela não pode Andar de pressa A não ser Que seja Por um Momento Ou seja Por um caso De extrema Urgência E a Bíblia E a Bíblia Nos diz Que Maria Ela vai De pressa A casa De Isabel E por que é que Maria Ela vai De pressa A casa De Isabel A Bíblia Nos diz Que quando Ela chega Na casa De Isabel E ela Sauda Isabel Dizendo Shalom Adonai A minha Bíblia Diz No verso 15 Que nós Acabamos de ler Que tinha Uma promessa E que promessa Era esta Pregador Que a criança Ela seria Cheia Do Espírito Santo Desde O ventre E a Bíblia diz Que quando Maria Entra na casa De Isabel A criança Ela salta No ventre De Isabel E é cheia É cheia É cheia É cheia É cheia Do Espírito Santo De Deus Deixa eu te dizer Aquilo Que o meu Deus Promete Ele tem pressa Ele tem pressa Em compre Se coloca de pé Se coloca de pé Se coloca de pé O teu Deus Tem pressa Em cumprir O que Ele Prometeu Eu venho pregar Para a grande Que aguentou Até agora E venho aqui Para te dizer Deus tem pressa Em te dar A tua Vitória Vitória Deus tem pressa Em te dar A tua Vitória Ai a carabarraché É da camandeia Se Deus precisar Ele vai mandar Até anjo Deixa eu repetir Se Deus precisar Lá na tua casa Agora Enquanto tu adora aqui Tem anjo visitando A tua casa Enquanto tu adora aqui Tem anjo dando Livramento de morte Enquanto você adora aqui Ele está fechando Sepultura Enquanto você adora aqui Tem milagre acontecendo lá Dá glória aqui É vitória lá Dá glória aqui É milagre lá Deixa eu ver quem vai adorar 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 Eu quero orar com você Eu quero orar com você Eu quero orar com você Deus me traz aqui Para te dizer Eu tenho pressa Em cumprir O que eu te prometi Deixa eu orar com você aqui Senhor agora em nome de Jesus Começa a visitar Agora Começa a visitar Cada vida Que esteve até agora Pai Neste encerramento Pai hoje é noite de cumprimento De promessa Hoje é noite de providência Hoje é noite de porta aberta Hoje é noite de fechamento De sepultura Abadakimahashe Imanikamanduripah Visita aquela UTI agora Visita aquela casa agora Visita aquela família agora Visita aquela vida agora Agora Abidahash Espírito Santo de Deus Começa a visitar agora Começa a visitar agora Espírito Santo de Deus Abadakimahashe Começa a renovar agora Começa a renovar agora Espírito Santo de Deus Começa agora vai Começa agora vai Começa aqui Começa por aqui Começa por aqui vai Abadakimahashe Agora Agora vai Agora vai Receba O que eles estão recebendo agora Ebekalabahash 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 Receba agora O que eles estão recebendo aqui Ebekalabahash Receba Ebekalabahash Ebekalabahash Chega Ebekalabahash Agora Receba a sanção Que nós estamos recebendo aqui Receba a sanção Que nós estamos recebendo aqui Quem está me acompanhando Pela internet Pelas redes sociais Agora Jesus te cura agora Jesus te cura agora Jesus te visita agora Abadakimahash Jesus te renova agora Jesus te enche agora Jesus te toma agora Agora